E nação, Flamengo recebe uma oferta, uma proposta oficial por Thiago Maia. Thiago Maia está ali no radar da equipe do Corinthians e o Flamengo não pensa no momento em negociar este jogador. Porque o Corinthians quer comprar, mas só que para o Flamengo negociar este jogador, o Flamengo tem que ter no radar outro atleta para substituir o Thiago Maia. No momento, o Flamengo não tem este jogador no radar, então o Flamengo vai segurar o Thiago Maia. Se o radar do Flamengo tiver outro jogador, negocia. Se não tiver, Thiago Maia segue no Mengão.